Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E ontem, à noite, eu postei um vídeo falando sobre quem poderia substituir Léo Cittadini, que deve ser um dos poupados no jogo contra o Santos. Agora a gente vai falar de outra posição, na lateral direita. Jonathan, que fez os dois primeiros jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, também deve ser um dos poupados e acho que a gente pode conversar sobre o que muda o Atlético jogar com o Jonathan e o que muda o Atlético jogar com o Kelvin? Kelvin que fez o gol ali do empate do Paranaense, né? O gol que daria o título para o Atlético, o Campeon acabou fazendo o título do golaço, mas é um jogador que vem pedindo passagem, já vinha falando assim como o Kelvin pode ser bem utilizado, o Eric estava muito bem na lateral, mas acho que o Kelvin, por ser o jogador da posição, por entender melhor e por já ter dado uma resposta em alto nível, não tem muito por que a gente duvidar. Sei que existem problemas de comportamento, enfim, que acabam atrapalhando a trajetória do jogador, mas acho que o Kelvin é um lateral muito interessante. E qual a diferença do Jonathan para o Kelvin? Acho que o momento da carreira é nítido, né? O Jonathan já caminha para os seus últimos anos de futebol, vive num momento muito complicado fisicamente, veio de dois partidos, mas partidos com nível de exigência menor. Acabou dando uma assistência, foi importante em alguns momentos, antes fez bem a saída de bola, acho que o Kelvin vai colaborar em outras fases do jogo. Não vejo o Kelvin sendo um jogador da saída de bola, acho que sem o Jonathan, quem volta para fazer essa saída junto com os zagueiros, é o Abner Vinicius, e você vai ter um Kelvin mais liderado. O que que deu certo quando o Eric era um jogador que atacava, que ia para frente e o Abner fazia essa função? Você tinha um lado direito muito forte? Não sei se vai ser o Nicão, provavelmente o Nicão vai ser o Poupado e o Giovanni vai fazer sua estreia começando, né? Aquele jogo nos últimos minutos contra o Goiás. Então você vai ter três jogadores para criar um furdunço ali no lado direito. Você vai ter o Giovanni, você provavelmente vai ter o Marquinhos Gabriel, ali naquela faixa de campo, e você vai ter o Kelvin. Então sua criação vai partir muito do diálogo, entende? O que que é o diálogo dentro do jogo? É os jogadores conversarem, tocarem bola, criar situações a partir da proximidade, da compactação. E o lado direito, quando vinha funcionando com o Marquinhos, o Nicão e o Eric, vinha muito bem no Atlético, vinha criando muitas jogadas por ali, e o Nicão vinha fazendo o gol. Então acho que vai ser muito bom para esse lado direito, e acho também que é importante para o Giovanni criar mecanismos do Marquinhos, puxar para a ponta e abrir espaço para o Giovanni finalizar, que tem uma boa finalização. Isso serve para o Nicão também, mas eu já estou na minha cabeça, é seguindo as informações dos setoristas, que quem deve ator é o Giovanni. Então você já tem uma arma de você criar volume ali, você prender a marcação com o Kelvin e com o Marquinhos, para abrir esse espaço para a finalização do Giovanni. É um jogador também que tem mais aptidões criativas, pode finalizar de fora da área, pode chegar até o fundo. É um jogador que tem um vigor físico maior, até para a recomposição defensiva, o Kelvin é muito importante, porque o ponto esquerdo do Santos não é qualquer um não, cara. O ponto esquerdo do Santos é um dos mais habilidosos do Brasil ao Soteudo. Ah, mas o Kelvin não aprimorra defensivamente? Sei que não é, mas é melhor que o Jonathan. O Jonathan vive uma situação muito complicada na questão física, não aguenta um jogo com grande exigência, e o Soteudo prega essa grande exigência. Então você ter um jogador mais jovem, um jogador melhor fisicamente para encarar esse ponta, que é atiçado, ponta do Santos. O Soteudo gera muito jogo por ali. Então não é só uma contribuição ofensiva, é uma contribuição defensiva também. Acho que essa mudança deve acontecer na saída de bola, como eu já falei. A gente deve ver o Abner junto com o Antônio Pérez Zaga, não sei se vai ser Thiago Felipe, Lucas e Felipe, se Pedro Henrique vai estrear, mas vejo o Abner voltando para ajudar essa conversa ali, para ter uma saída de bola mais qualificada. Porque os dois zagueiros jogam bem com a bola do PNF, mas o lateral dá uma qualificada. E acho que você cria um volume de jogo maior pelo lado direito. Gosto do Kelvin. Para mim, o Kelvin seria o meu titular, apesar das questões disciplinárias. Acho que é um jogador para ajudar muito também. E mais um Piara. Sei que é muito importante a gente sempre bater nessa técnica. Quanto mais jogadores jovens no time titular do Atlético, é melhor, cara. Porque é um processo, porque é uma consolidação. Então, quando fala em 2024, 60, 70% do time ser criado no Caju, ser criado pela base do Atlético, pelo desesperante do Atlético, é porque é uma ambição do time. Então, se esse processo já começar o mais rápido possível, eu acho super positivo. Já botar o Kelvin, já botar o Abner. Talvez o Lucas, sei que muita gente gosta do Aguilar, eu gosto muito do Aguilar, mas sugerir, vou começar o jogo com o Christian, criar um protagonismo muito grande, a partir de soluções caseiras. Gerar protagonismo a partir de soluções caseiras. Porque se você conseguir fazer esse processo, gerar, e o Atlético vem fazendo isso muito bem, você não vai precisar sair para contratar jogador. Você não vai precisar contratar o Marquinhos Gabriel, o Carlos Eduardo, jogadores com uma qualidade até duvidosa em certos momentos. Mas você vai poder achar um jogador jovem e se contratar em posições específicas, além das referências do grupo. Porque eu não quero que eles saiam, né? Não quero que o Santos saia, que o Thiago saia, que o Léo saia, que o Nicão saia. Acho que são jogadores muito importantes para passar essa experiência, mas também acho que você não precisa trazer tantos jogadores de fora se você conseguir fazer uma rotação de pô, preciso de um lateral direito, vou buscar um lateral direito. O Atlético tem isso em várias posições, mas não em todas. No Luz da Esperante foi difícil você ter um lateral direito ali que jogasse bem. Elias Lira ou o próprio Léo Simas, que carregava muita expectativa, acreditava que seria o campeonato do Léo Simas e não foi. Então acho que o Atlético precisa fazer essa roda girar constantemente para ser um clube revelador, para conseguir não ter gastos excessivos com o mercado da bola e sim prospectando jogadores, trazendo jogadores jovens, mas também para conseguir soluções próximas. Você não precisa ir no mercado, você tem ali, sabe? E também pensar em lucro, pensar futuramente, pensar, pô, o que esse jogador pode me gerar? A gente vê o Atlético tendo um ano muito bom financeiramente a partir das vendas. E essa situação, eu acho que tem que continuar o Atlético, conseguir criar o jogador, desenvolver o jogador, esse jogador dar um retorno técnico e depois ser vendido. Então, acho que é o Kelvin um jogador muito interessante, acho que é o Kelvin um jogador que pode ajudar muito. A final do Paranaense mostrou isso, que é um jogador que colabora bastante, mas se a gente pode lembrar da reta final do Campeonato Brasileiro, a reta final da Copa do Brasil, é um jogador que tem muita personalidade e isso faz muita parte do jogo. Então, qual a diferença do Jonathan? Fazendo um grande resumo, acho que vai ser o jogador que vai atacar mais, vai potencializar esse lado direito, já que o lado esquerdo do Atlético vem sendo o mais importante nos últimos jogos, com gols e assistências, ali com o Vitinho, enfim, acho que o lado direito vai voltar a ser um lado muito forte contra o Santos. E é muito importante também, porque o Felipe Jonathan não é um bom marcador. Se o Soteldo vai incomodar, lá na frente o Felipe Jonathan não é um bom marcador. Vem saindo muito problema ali do Santos pelo lado esquerdo. Então, acho que colabora pelo lado direito, colabora na fase ofensiva, colabora na fase defensiva. E é muito coerente logo nesse jogo, onde o Santos tem problemas atrás e soluções na frente, você botar um jogador com vigor físico maior, com poder de criatividade maior. Então, espero ver uma grande atuação do Kelvin, se ele realmente atuar. A gente não tem a escalação prévia, a gente lida com uma provável escalação. Sei que muita gente lida com isso também no Cartola. Então, o jogador que eu quero ver em campo, acredito que vai dar uma resposta positiva e que não saia nunca mais, Kelvin. Pode ficar aí. A gente quer ver você jogando mesmo, beleza? Tamo junto e na noite.